porque no meio dessa jornada da vida Deus sempre vai levantar pelo menos uma pessoa que venha nos ajudar até chegar ao propósito você nunca vai caminhar sozinho por mais que você passe por desertos e tenha momentos que Deus resolva falar com você de maneira particular Deus sempre vai levantar alguém pra te ajudar na jornada pra cada Davi Deus vai levantar um Jonatas pra cada Noemi Deus levanta um Mahut pra cada Moisés Deus levanta um Caleb levanta um Josué pra cada Josué Deus levanta um Caleb pra cada homem de Deus Deus sempre levanta alguém pra te ajudar no meio do percurso eu quero profetizar dizendo que Deus vai levantar amizades sinceras nessa noite Deus vai levantar relacionamentos que te levem até o seu propósito relacionamentos que te levem pra igreja relacionamentos que te trazem pro altar amizades que te aproximam de Deus e não te afastam do Evangelho 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 e não te afastam do Evangelho